Olá pessoal, eu sou o William Santos e hoje estou trazendo para vocês procedimento de reinstalação de firmware no LG L35 lembramos que antes de realizar esse procedimento vocês devem retirar chips e cartão de memória, tá bom? o primeiro passo é colocar o aparelho no modo firmware update nós fazemos isso da seguinte maneira vamos segurar a tecla de volume para cima e com o cabo USB já conectado ao computador nós vamos conectá-lo ao celular pronto pronto, firmware update a partir daqui o restante do procedimento é lá no computador vamos lá? aqui no computador pessoal nós vamos precisar de dois arquivos o LG Flash Tool e a firmware para este aparelho a gente vai abrir, lembrando que todos estes arquivos estarão disponíveis na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o download nós vamos abrir a pasta do LG Flash Tool e vamos executar e nessa tela não mexe em nada vem aqui ó, nessa pastinha e vamos dar um toque aqui pessoal, nós vamos localizar a firmware que a gente baixou eu venho aqui no meu caso a minha está na área de trabalho então eu venho aqui na minha área de trabalho e vou localizá-la aqui ó, a minha versão é a D157F dou dois toques para selecionar selecionou, eu vou clicar aqui ó, em normal flash ok ó, não mexo em nada aqui nesta tela também apenas clico em Start você vai pedir confirmação, você confirma aqui pessoal, nesta aba nós vamos mudar este canto vamos mudar para diferente country tá e aqui onde está Language nós vamos mudar para Português Brasil feito isso, confirmamos dando OK pronto abriu esta tela? é só aguardar não mexe em mais nada não mexe no cabo USB tá OK é... espera até terminar o processo ele vai fazer a descompactação dos arquivos e a reinstalação da firmware espera até completar todo o processo tá bom? quem estiver assistindo, lembrando que o computador ele dá uma travadinha mesmo, não tem problema tá, não mexe quem estiver assistindo o vídeo se inscreve aí no canal para receber nossas atualizações clique em joinha se você estiver gostando tá bom? olá pessoal, aqui no celular já começou também o processo no meu aparelho foi na porta com 49 tá, se no de vocês for porta com diferente não tem problema, o que importa é estar funcionando tá olha pessoal, o aparelho celular já está reiniciando no computador ainda está em 85% então vai se inscrever no canal tá olha só e aí 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 Olha pessoal, aqui no computador já terminou A partir daqui o restante do procedimento é no celular No celular também já terminou Como vocês podem ver, procedimento de reinstalação de Farmer feito com sucesso Quem gostou, se inscreve aí no nosso canal para receber nossas atualizações Clica em joinha, qualquer dúvida ou se estiver precisando de alguma Farmer Basta deixar nos comentários do vídeo que a gente já manda o link para vocês, tá bom? Valeu, tchau tchau!